O Flamengo, líder do campeonato, precisa vencer para retomar a liderança do campeonato. Pelo menos assim, na ponta, começou uma rodada, recebe o Bahia 15º. Promessa de grande jogo que o Premier mostra a partir de agora para todo o Brasil. O Flamengo em grande fase, nas oitavas a Libertadores, nas quartas da Copa do Brasil, é o líder do Brasileirão. A massa faz barulho, a nação marca presença, a maior média de público do campeonato brasileiro, canta o torcedor do Mengão. Vale a liderança isolada para o Flamengo do campeonato brasileiro. É por isso que joga o Flamengo, joga pela quinta vitória na oitava rodada. O torcedor do Mengão gosta, gosta do Flamengo. Apita o árbitro, a bola rola no Maracanã. Uma tarde especial, feriadão no Brasil para o Flamengo. Prestado pelo Palmeiras, está marcado pelo René. Toca para o Belberdaninho de fundo, cabe o cruzamento por baixo. Abre o compasso para afastar o Léo Duarte. Primeiro Bahia é quem vem para a bola, é o Regis. Bateu na primeira trave, tem desvio sobre o gol. Linha de frente do Bahia, só quando ultrapassa a linha de Meicão que o Bahia começa a dar o combate. Diego para o Paquetá, Paquetá para o gol. Espalma Anderson! Chega o Flamengo pela primeira vez. O Roger dava a medida. A questão é quebrar a primeira linha de marcação do Bahia. Diego escapuliu, deu para o Paquetá e lhe deu ele. Paquetá na cavadinha, jogada ensaiada. Vinícius dominou, está na linha de fundo. Tentou enfiar na área, ela sobrou. Olha o gol! Passa por cima do gol! Passa por cima do gol, o Léo Duarte acompanhou a jogada até o final. Olha só! Esquenteu do Rodinei para trás. O Paquetá na cavadinha para o Vinícius. Solta a bola para o Vinícius no mano a mano, ele é fera. Ele vai para cima do João Pedro que se afasta a bola. Enfiada para o Diego, está na linha de fundo. Dividiu e ela pega por último no Diego. Aí não basta direção. Estão reclamando do Regis ali. Bem ensaiada. Aí o chute de longe do Jonas. Que bolão do Jonas! A inversão foi no peito do Rodinei. Ele dá para o Paquetá. Paquetá olha para a grande área, ameaçou o cruzamento. Vem a meia altura, facilita o Regis. Zé Rafael briga por ela. Regis no pé direito. Ele prefere a canhota. A bola está muito esticada na linha de fundo. Posse de bola para o Vizenta. Para ficar como ela cabe. Cruzamento a meia altura. Bola desviada para trás. Dominou o Paquetá. Deu uma touca. Bicicleta tira a defesa. Diego fazer o levantamento. Pé direito do Camisa 10 na primeira trave. Paquetá subiu a bola na trave. Dourado pega o goleiro Anderson! Que lance, hein? Do Anderson na trave. E ela ficou viva na pequena área. O Dourado não conseguiu chegar para finalizar. O João Pedro atrapalhou. O Flamengo reclamavam o impedimento. Tira a defesa. Everton falha. Vem o chute do Gregory. Diego Alves no centro do gol. Diego para ele. Vinícius. João Pedro se afasta. Vinícius tentava fazer a bola chegar à grande área. Tira a defesa. Rodinei, Diego pediu. Tentou escapar da marcação. Briga de calcanhar. Dá para o Everton ainda. Bom passe do Everton para o Rodinei! Ele fez a invasão. Chegou batendo. Eles trocaram de posição. O Everton virou lateral. O Rodinei virou meia atacante. Mas bateu sobre o gol. Mais a inversão. Mena aparece para jogar. Já no ataque o chileno. Bola para o Zé Rafael na área. Vem dividida. Afasta Jonas. Vinícius tabelou. Vem o Bahia. Zé Rafael pede pelo meio. Invadiu o João. Bateu cruzado em cima. No primeiro tempo. Olha o Diego. Olha o Diego. Carregou com o pé direito. Devolveu bem. Vai cair no Diego! Gol! Gol do Flamengo! Segue o líder! O Flamengo abre o placar do Maracanã. O Paquetá caiu na boa. Ele não conseguiu o domínio para bater. René devolveu para o Paquetá. Saiu o goleiro de cavadinha. Gol do Flamengo! Abusado Folgado Paquetá Com muita frieza Pouca idade Cara de moleque Futebol moleque